Olha quem voltou, firmão e fortão, invadindo todas as quebradas, tamo junto moleque, o sonho continua Chega do meu lado, olha o que o frango virou, vai vendo, vai vendo E aí galera do Chefe do Sonho, você que não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal Aqui tem todos os dias, vários vídeos, conteúdo massa pra você Mano, você não sabe a música que eu vou colocar pra treinar, mano Qual música que você escuta, baiano? Vou colocar agora Fala aí galera, ei, vem monstro, vídeo novo se iniciando Tô aqui mais o baiano, Cailan Fontenelle Vim aqui gravar um vídeo dele galera, tá aqui na pegada, mostra Só que tá a zero carbo galera, então Daquele modelo, logo mais ele vai competir em Brasília De vez em quando eu tô gravando alguns vídeos com ele, não é direto Porque não é sempre também que é estar no humor pra gravar vídeo galera Porque esse trem de competir, eu não sei como é que é passar na pele de realmente reduzir a alimentação, reduzir carboidrato Então galera, eu não sei falar, mas eu imagino que seja algo difícil, entendeu? Você chegar na academia, ter que puxar peso e cara, sem a energia necessária pra isso É, no momento eu tenho que argumentar, porra Não tenho nada pra falar, é só É, isso que eu escolhi pra mim eu não posso reclamar não, gente Eu tenho que fazer Fazer, fazer E quando tudo, eu achar que tudo que estiver ruim Quando eu acostumar que é ruim, mano, aí melhora Aí o trem fica bom Mas enquanto eu estiver pensando que vai ficar difícil Tenho que acostumar com a dificuldade, mano Tenho que fazer a dificuldade, normalizar E vamos fazer o que dá, vamos fazer o que tem que ser feito Vai dar certo E é isso aí galera, vai acompanhando o Cailan também Eu vou estar deixando o Instagram dele aí na descrição E é nóis, logo mais também galera, eu vou estar gravando aí com o treinador Do Baiano Deu atualmente Meu parceiro, meu companheiro de trabalho, né No Físico Turismo É o Sapinho Cururu, é lá de Trindade, né Eu vou mandar o link do Instagram dele Pra o Silvano deixar na descrição Na descrição, treinador atualmente aí do Baiano, galera E? É, alimentação, treino Ah, é outra coisa também Eu vou ver se eu consigo organizar um vídeo com o Baiano Pra trazer a alimentação Um pouco da alimentação dele atualmente, galera Mas isso depende mais de quem? Do Baiano, galera É ele, entendeu? Não adianta eu só querer Como que você vai pegar meu vídeo se eu acordo três e meia da manhã? É, tem que pegar o dia que eu tô de folga, né? Tem coisas que eu não posto no Instagram, Pia Mas eu não tô conseguindo dormir Eu tô sorrindo aqui porque é o momento que eu converso com alguém Então, assim, é solidão É pensamentos negativos, bons e ruins E é uma parada que só eu faço, mano Eu sei o que eu sinto Eu sei o que eu passo na pele Pra tá em pé aqui a essa hora Só com o café da manhã Às 12h57, zero carb Quatro litros d'água Então, assim, antes de você me julgar, mano Saiba o que você vai falar, mano Pois o preço que eu tô pagando Você não paga nem um porcento do que eu tô fazendo Tanto financeiro Tanto mentalmente Tanto fisicamente Eu tô uma merda E se você que vai me criticar Tivesse fazendo a metade do que eu tô Você não tava aqui Você nem aguentaria, viado Porque esse esporte eu sei que é pra bicho, mano É pra bicho mesmo Sangue no olho, mano Não tem miséria O fisiculturismo é isso, mano Botar pra fuder E fazer o que tem que ser feito sem reclamar, mano Vocês vão ver o resultado desse trabalho É um trabalho doloroso e duro E quem me vê, zero carb Assim, tá se assustando Vocês tem que ver quando entrar a trampa Fim de papo Obrigado a todos, troco Só acompanha É só mais um dia Minha mente pedindo socorro 27ª condenação Quando criança eu queria conquistar o mundo Hoje adulto vários traumas ferem lá no fundo É só boleto e várias contas pra pagar E contatinho na minha agenda pra poder me aliviar Vem com mensagens do tipo Malov e o Gito vem E quando bate meu vazio não cola ninguém A vida é engraçado, o amor me erra A libido elas vêm, meu interior não enxerga Quem vê de fora não sabe um dos meus vícios E um dia eu planejo um futuro, outro suicídio É só um vinho e uma caixa de rivotril É foda controlar sua mente e o coração a mil Hoje só peço um minuto de silêncio Por todas as vezes que eu já morri por dentro Já faz um tempo que eu ando tão distante Com sorriso vazio, uma tristeza dominante Eu comi espada desbravejando gigantes Acerto eles, escondem meus erros, viram flagrantes Tem dias irmão que é foda se olhar no espelho Eu posso até chorar em off e não demonstro medo É foda viver essa cangorra de emoções As vezes acho que eu só aguento morto Enquanto não crio novas conexões É só mais um dia a minha mente pedindo socorro É muito louco lidar com a sua própria cabeça, tá ligado? Ela é seu amigo e inimiga ao mesmo tempo Sentimento, mano, nem sei se eu sinto É muito louco isso Talvez um pouco de egocentrismo Por causa de estar sempre lotado de mulher em volta E talvez um vazio muito louco Por teu coração totalmente blindado e despedaçado Não é tão fácil quanto parece Só mais um dia e novamente eu acordo fechado Tortura toda noite, coração amagurado Já não me sinto vivo, prefiro ficar calado Roleta rosta pra acabar com todo esse pecado Um golem de veneno pra curar minhas feridas Quero me sentir bem sem ligar pra autoestima Esse vazio que parece não sair da minha vida Me sentir fraco pra mim é minha própria chacina A gente pensa que a vida vai ficar mais fácil Pelo contrário, todos querem ver o seu fracasso Dizem que te admira, outros dizem que ama Como que foi se eu disse, ninguém tá preocupado Todo peso do mundo eu carrego nos meus ombros Sem falar pra ninguém, correndo desses demônios Vivendo na escuridão nunca foi o meu plano A cada dia o coração se enche de danos Às vezes penso que tudo isso é um pesadelo Onde o sem valor se mete pelo dinheiro Antes de perguntar simplesmente atira o primeiro Hipocrisia nem tudo é culpa do governo A mente pensa mas o coração tá quase morto De tanto eu falar, hoje eu me sinto rouco E todo mundo me condena, me chama de monstro Talvez por isso na caverna eu dou todo o esforço Passando aqui galera, só pra finalizar esse vídeo Aproveitar e trocar algumas ideias Galera, esse dia eu tô gravando bastante vídeo aqui pro canal Tô postando lá no Instagram também Para vocês que não me seguem no Instagram O link tá aí na descrição Galera, acompanha nós lá Posto bastante vídeo aqui do canal também Só que em takes Pedaços cortados Pedaço mais objetivo A galera tá gostando pra caramba Galera, e é isso aí Postando bastante vídeo lá no Instagram também E crescendo a página lá Porque o meu Instagram parece que virou uma página agora Galera, entra em contato comigo Pô véi, tô gostando aí da sua página Tô acompanhando Por que galera? Eu posto bastante vídeos que não são meus São vídeos de pessoas que eu gravo Trazendo a história Porém, não necessariamente são vídeos meus Mas são pessoas galera Aqui de Goiânia Então tipo assim Desde o começo galera Eu tinha uma vontade De ser um cara diferenciado aqui em Goiânia Eu vejo que essa cidade Tem muito potencial galera Ela é bem grande É vasta Tem bastante pessoas galera Com shape top Shape Que cara, você pode ver lá em cima Porque assim, tem muito potencial Porém galera Aqui em Goiânia parece que não é tão Sei lá, entendeu Visado em relação ao esporte Em relação à mídia Maromba Eu vejo que a galera é um pouco fraca Em relação a isso Seria legal sim galera Que aqui em Goiânia Tivesse mais influenciadores Do meio da maromba Pra poder motivar mais A gente fazer collab Sabe Seria top pra caramba Porém galera Tô gravando vídeo A galera tá abraçando o canal Sempre tem alguns colegas meus Que, pô, vamos gravar um vídeo Top lá pro canal Pô, bora Eu venho aqui e gravo Como eu falei pra vocês galera Não tem como eu trazer só vídeo meu Porque uma Não tem quem ficar gravando eu 100% a todo momento Então a maioria das vezes É eu que gravo os vídeos E eu gravar sempre a mesma coisa O mesmo conteúdo galera Pra vocês não vai ser legal Eu vou postar poucos vídeos aqui no canal Então quando aparece a oportunidade De eu tá gravando mais vídeo Pô, eu vou gravar Vou trazer aqui para vocês E é isso aí galera Vai acompanhando aí o canal Que vai ter sim galera Mais novidade aí Vou trazer vídeo top para vocês E é isso galera Quanto eu tiver motivado Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês galera Então vai deixando like Deixando comentário Seguindo Manda o link do canal galera Para algum amigo seu Algum parente Pô, se inscreve lá no canal do meu mano O cara posta bastante vídeo interessante Do meio da maromba Musculação Vídeo de comédia Vídeo engraçado Um pouco da rotina dele E é isso aí galera Vamos pra cima Vamos lutar E cara Vamos acreditar que nós sim galera Vai bater os 100 mil inscritos aí No canal Shape dos Sonhos E cara Não é uma realização só minha Só uma realização nossa Tanto de vocês inscritos Que estão sempre fortalecendo o canal Quanto das pessoas Que estão sempre somando Aparecendo no canal Se dedicando Trazendo um pouco Do seu conhecimento Um pouco da sua história E por aí vai galera Mas É isso aí galera Vai ter muita novidade Para vocês aí Vai acompanhando E é isso Gravando sempre de boné galera Ó Vamos lá Falar mais uma vez Do que eu já venho falando Já tem um tempo aí Sobre Meu cabelo Minha calvície galera Eu não paro de usar boné Porque cara Sei lá Eu Sabe Querendo ou não Eu não curto tanto Sabe Essa questão da calvície Por mais que eu raspo a cabeça Corto o meu cabelo no zero No um Que seja Não fica tão legal Sabe Marca mais ainda E quando eu deixo o cabelo crescer Meu cabelo Ele fica parecendo o cabelo do bozo Eu fico parecendo o bozo Porque cresce um tufo aqui em cima Um tufo nas laterais E fica desse jeito Então eu corto Raspo meu cabelo Uso boné Porque aí fica bonito Fica chavoso Porém é aquela coisa A calvície vai só aumentando Porque em relação ao minoxidil galera É um tratamento pro resto da vida Porque assim Em alguns casos sim Ajuda a crescer o cabelo Porém o que acontece Tem aquele quesito que Se você parar de usar esse medicamento O seu cabelo para de crescer Então você tem que ficar tomando também um remédio lá Que é pra poder evitar a queda de cabelo Então tipo assim Um remédio você vai ficar tomando pro resto da vida Por isso que algumas pessoas optam Por fazer algum transplante capilar Mas mesmo assim ainda tem que fazer manutenção galera Então tipo Cara não tem como correr Se você é calvo É ter dinheiro pra fazer implante capilar E alguns outros métodos aí Que cara é só tratamento pro resto da vida Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Trocando ideia aqui Já tem quase 5 minutos E é nóis galera Até a próxima Partiu Tchau Tchau Tchau